O tema de hoje é um tema que eu faço questão de falar, não é um tema novo, a gente faz questão de falar uma vez por ano, mais ou menos, tá bom? Eu anoto que tema que eu falo e quando eu falei, um para não ficar muito longe um do outro e dois para também não ficar muito perto. Mas tem um tema que eu me supervisiono para cuidar de falar desse tema. Mais ou menos uma vez por ano é o tema que vem hoje à nossa frente. E eu acho que cada vez mais, queridos, tem uma razão e uma necessidade maior de falarmos sobre esse tema único que a gente vai falar hoje à noite. Porque por um lado ele é cada vez mais escasso e por outro lado ele é cada vez mais necessário. Sério? É mais necessário, mas é mais escasso como pode ser. Então, obviamente que o tema, não sei se vocês perceberam, é casamento. É mais necessário porque as pessoas que ainda casam, aquelas pessoas que ainda decidem casar, então, sempre e cada vez mais a gente tenta procurar como que dá para navegar nesse oceano. Alguns falam maremoto, cada um do jeito que ele quiser, chamado casamento. Como é que dá para navegar nessa instituição chamada casamento? Eu falo que é mais escasso, eu falo não, o mundo diz, né? Olhando para o mundo a gente vê que a palavra casamento hoje em dia, ela está saindo da moda. E de fato, o que isso tem a ver com a gente? Tem uma frase que eu vou falar para vocês, que eu estou mil por cento convicto dela. Tudo o que acontece ao nosso redor, tudo sem exceção, a gente vive isso e a gente é afetado por isso. Ah, mas a gente tem uma comunidade, mas não interessa, nós somos seres humanos e todo ser humano é afetado por onde ele vive, obviamente, inclusive, todos nós sem exceção nenhuma. Então, a gente acaba sendo afetado e o mundo projeta uma imagem, que nós vemos isso, porque para que casar? Porque o casamento traz muitas obrigações e essas obrigações todas que o casamento traz dá para se resolver de outra forma, dá para juntar, dá para disjuntar, é menos comprometedor. Então, de fato, a instituição chamada casamento no mundo, ela não é algo mais tão chamativo ou tão frequente e a gente faz parte de um mundo que a gente acaba sendo afetado de alguma forma ou outra. Vamos começar por aqui. Não sei se vocês imaginaram aí o que o retaegue tem a ver com o casamento, eu não sei o que vocês estão imaginando que seja a relação por enquanto, mas olhem que espetacular. Estava pensando sobre o chur, e sempre quando eu penso no chur, eu nunca preparo o chur de uma vez só, eu começo a preparar um chur um pouquinho e eu dou a minha corrida semanal enquanto que eu estou preparando o chur. Enquanto eu estou no meio da corrida, me aparecem um monte de ideias e é onde que eu vou, anotando na minha cabeça, eu falo no gravadorzinho algumas ideias para eu poder me nortear durante o chur. Então, pessoal, olhem que espetacular. Todo mundo já ouviu falar em Parashat Kitissá, retaegue, o pecado do bezerro de ouro. O povo Eudí saiu recém do Egito, viram a Shé e acabaram caindo, de alguma forma, fazendo algum tipo de idolatria. E tem muitos detalhes sobre isso, mas a gente chama de retaegue, o pecado do bezerro de ouro. Está escrito no Midrash que qual foi a consequência do retaegue. O retaegue, diferente de outros pecados, eu costumo dizer que daí saiu o conceito de parcelamento. Porque está escrito no Midrash que depois que fizeram o retaegue, Hashem falou, não vai ter nenhuma ocasião desagradável que vai acontecer com o povo nas próximas gerações, que não vai ter um pouco do custo do pecado do bezerro de ouro. Quer dizer, o retaegue não dava para ser pago cash à vista, o custo. Então Hashem falou, vou ter que parcelar isso. Sem juros, obviamente, mas Hashem falou, vou parcelar o retaegue em muitas parcelas, porque o custo dele é muito grande, da repercussão que o retaegue deixou. Fiquei pensando comigo mesmo, qual é o custo pessoal que o retaegue deixou para a gente no século XXI? O que sobrou do retaegue no século XXI? Então, o que a gente lê e o que a gente aprende disso, nós, habitantes do século XXI? Está escrito na Torá referente ao retaegue algo espetacular. Vayassu, Egel, Masechá. Quando o povo fez o bezerro, está escrito que eles fizeram um Egel, que é o bezerro, Masechá. O que quer dizer a palavra Masechá, pessoal? Máscara. Mas a palavra Masechá vem da palavra Massach. O que quer dizer Massach em hebraico? Alguma separação. Que separa de um lado para o outro. No caso, simples demais, o Egel, o bezerro, separava entre eles e Hashem. Como assim? Claro. O povo falou, a gente sabe que Deus existe. A gente acabou de sair do Egito. Não tem agora idolatria. Óbvio que não. A gente sabe que Deus existe. Então, por que nós fizemos o retaegue? A resposta é, porque a gente não quer Hashem 220 volts na nossa frente. É muita tensão. É muita santidade. Eu não estou pronto para ter tanta santidade. Então, para o Haron, a gente quer um intermediário. Assim explica o Ramban entre nós e Hashem. A gente não quer que não tenha Deus. A gente sabe que tem Deus. A gente quer um intermediário. É muito forte nós estarmos diretamente conectados com Hashem. Obviamente que isso foi errado. Porque se tem diferença, queridos, entre receber a Torá direto de Hashem e de Mosher Abeno, obviamente que tem uma diferença maior ainda, sem comparação, de receber de Mosher Abeno ou de um bezerro. Como assim? Olha que interessante. Se a gente tivesse recebido a Torá inteira de Hashem, não só o primeiro e segundo mandamentos, todos os mandamentos, tudo de Hashem, o que teria acontecido? Em vez de receber do terceiro mandamento em diante de Mosher Abeno, o que teria acontecido? Escrito que a gente nunca mais ia esquecer nada de Torá que a gente estudasse. Vejam só a intensidade de diferença. Se a gente tivesse recebido a Torá com 300 mil volts de santidade, de Kudushah, de Hashem, a gente nunca mais teria esquecido nada que a gente estudou. A gente mal lembra o que a gente almoçou hoje, né? Tá bom? Agora, quando eles receberam de Mosher Abeno, que era o maior dos homens que já existiu e já existirá, mas era um homem, era um ser humano. Aí houve, na Torá transmitida por Mosher Abeno, algo chamado esquecimento. Agora, vamos comparar agora. Um passo para frente. Se de Hashem, para Mosher Abeno, teve uma diferença, obviamente, quando a gente recebeu a Torá de Mosher Abeno, com o Egel, ele também tem uma diferença. Qual a diferença? Que receber a Torá de Mosher Abeno, que era o maior dos homens, é muito diferente do que ter um Egel, um bezerro que intermedia entre o povo e Hashem. Mas o povo falou, nós queremos Egel Masechá. Masach é uma divisória. Masach quer dizer divisória. Daí vem a palavra Masechá. Egel Masechá, um masach, uma divisória, entre nós e Hashem. É muita santidade. Tá bom, tá certo que é muito melhor. Mas é muito forte. A gente não aguenta isso. Pessoal, até hoje, no século XXI, nós temos resquícios desse Egel Masechá. Sério? Aonde? O único bezerro que a gente viu foi, quando a gente era pequeno, que foi no zoológico ver o bezerro. Não sei qual a última vez que a gente viu algum bezerro nas nossas redondezas aqui em São Paulo ou na Cidade Grande. Mas ainda assim tem, por isso que a gente vive, a gente lê isso todos os anos no Sefer Torá e lembra o reta Egel. Para cada prazer, tem o emet do prazer à verdade e tem do outro lado do masach da cortina o prazer falso da mesma categoria. Repito, para cada prazer tem o prazer verdadeiro do um lado da cortina, da Meritsá, e do outro lado do masach da cortina tem o mesmo prazer, só que o prazer fake, falso. Simples. Pensei em alguns exemplos só para ficar um pouco mais palpável para a gente. Se eu quero ter amizade, como eu posso conseguir amizade? Através de um amigo. Eu vou investir em um amigo. Conversar, vou sair, vou levar ele a passear. Eu não sei, eu vou investir em algum amigo. Como está escrito no Periquei Avot. Vou conversar com ele, vou viajar com ele, vou passear com ele e so on. Esse é o prazer verdadeiro da amizade. Qual o prazer fake da amizade? As pessoas falam que o melhor amigo do homem, quem é? Antigamente era o cachorro, hoje é o celular, né? Mas tá bom, vamos para o antigamente. Antigamente era o cachorro. Esse é o melhor amigo do homem. O que quer dizer um amigo? Eu vi uma vez uma entrevista que tinha uma história, não uma história, uma coisa aconteceu de verdade. Um profissional de Wall Street, ele não tinha tempo para ter família, não tinha tempo para ter amigos. Coitado, né? Ele trabalhava inúmeras horas por dia. Então, ia chegar na cama e cair, tempo de acordar, escovar os dentes, prender a gravata aí na Cleaners, buscar a camisa dele engomada, ele voltava de novo para a bolsa de valores e trabalhava lá na financeira dele. Então, já que ele não tem tempo para ter amigo, o que ele tem agora? Acelerar? Cachorro. Comprou um cachorro. Tá bom. Agora, o verdadeiro da amizade é um amigo, um ser humano. O fake da amizade do outro lado do Massach, Egil Massachá, da cortina é o cachorro. Não pode ter cachorro, não é essa a ideia. A ideia é que eu não posso trocar amigo por cachorro. Por quê? Pessoal, o que quer dizer um amigo? Um amigo é alguém que eu vou me abrir com ele. Eu vou conversar com ele. E hoje a gente conversa com o cachorro. Coitado, o cara conversa com o cachorro, o resto que o cachorro ainda está respondendo, é que ele precisa muito mais do que um cachorro. Não é que não pode ter cachorro. Obviamente que não é essa a ideia. Mas eu não posso falar, eu não preciso de amigos porque eu tenho um cachorro. Eu quero a companhia de um cachorro para passear. Óbvio que pode. Tá bom? Mas eu não posso trocar o prazer. Eu não posso chamar a amizade que eu tinha com o meu amigo. Agora eu conquistei ela porque eu tenho o meu pudo. Eu tenho, deixa eu estimular aqui, que raça que for. Como que eu vou me abrir para o meu cachorro? Pedir um conselho para o meu cachorro? Tá bom? E jantar com o cachorro, o musá já dá. Porque tem restaurante que já tem lugar para cachorro, melhor que para ser humano. Tá bom? Tem mais variedades, mas não dá para falar que a amizade de uma pessoa é igual a amizade de um cachorro para chutes. Isso é trocar um pelo outro. A gente acha que só tem news e fake news hoje em dia. Mas o Massach, do Eger, ensinou para a gente que tem de um lado da Meritzah o prazer verdadeiro e do outro lado sempre existe um prazer que não é verdadeiro, que parece dar a mesma coisa. Tem outras coisas, talvez mais um outro exemplo. Quando a gente troca prazeres verdadeiros, por exemplo, filhos, família, né? Por prazeres instantâneos, né? Que a mídia vem vendendo para a gente e ensinando a gente. Porque na verdade a mídia fala para a gente, olha, você tem que gostar disso, tem que gostar disso. Se eu conseguir colocar na cabeça do consumidor que ele vai gostar disso, acabou, eu ganhei ele porque ele vai acabar comprando o meu produto. Então, na verdade, olha, se você gostar disso e daquilo e daquilo, então, sabe, família gasta muito tempo, consome tempo, dinheiro, emoções, sono, é tudo. Então, na verdade, troca isso por outro prazer. Então, tem o prazer verdadeiro, que seria família, filhos. E tem o prazer fake, que é o quê? Falso, que é o quê? Outras coisas que a pessoa pode procurar, prazeres instantâneos, que consomem menos, mas não é o mesmo prazer. Esse é o prazer do outro lado da meritsa, da divisória. E agora, já que o assunto é casamento, óbvio que a mesma coisa é verdadeira, talvez, eu fiquei pensando para o casamento. Porque existe uma diferença grande entre casar e a pessoa falar, eu não, sei lá, posso juntar. Vamos ser práticos, vai. Juntar é muito mais fácil, não é? O que é junta? Quando a pessoa coloca uma coisa com o Super Bonder, o que ele faz? Ele cola. Para descolar depois, já colou o Super Bonder no dedo de alguém? Lava com sabão, passa esponja de aço, não sai. Demora dias para sair. Agora, se você colocar uma cola qualquer, mal passa na água, não precisa nem passar nenhum produto, sai. Então, é muito mais fácil, em vez de casar, juntar. Casamento é Super Bonder, pelo menos devia ser. E o resto, que não é casamento, junta, de junta, de verdade é mais prático, está certo. Mas tem dois lados, queridos, da meritsa. Um lado da meritsa é o prazer verdadeiro, e outro lado da meritsa é o prazer fake. Na verdade, já que a gente procura, e assim é a comodidade do século XXI onde a gente vive, a gente faz parte disso, a gente faz parte dessa realidade, então a gente fala, olha, para que casar, né? De verdade é que eu me espanto porque as pessoas casam. A gente acaba casando porque está na moda. Eu caso, tu casa, eles casam. Mas em algum momento, vocês vão falar para que casar. E o que a Torá tem a dizer sobre isso? Quem está pensando sobre isso agora já foi tarde demais. Tá bom, já casou para o Hashem, mas... Eu costumo dizer que se a gente for olhar, queridos, para o que a gente assina na Ketuvá, ninguém nunca casaria. A sorte que todo mundo tem é que quando a pessoa assina a Ketuvá, ele acha que ele está assinando lá um... está dando autógrafo para o rabino no dia do casamento, ele é noivo, está tudo importante, o cara é noivo, então ele assina, é noivo ou não assina por quê? Sei lá, ele assina, ele não está dando autógrafo para o rabino. O que ele está assinando lá? Um contrato de casamento, que ele tem algumas obrigações para ela. Mal ele sabe o que é, ele vai descobrir com o tempo, obviamente, o noivo, mas... Casa para ela, tudo de bom. É muito mais do que a gente imagina, graças a Deus, né? Mas tem obrigações que tem. Agora, olha que interessante, então para que casar? Olha, eu pensei bastante antes de falar isso, eu não quero ser assim, como falar, ou não otimista, ser pessimista, mas prestem atenção comigo. Tudo que dá para fazer casado, dá para fazer sem casar hoje em dia. Talvez tenha a parte física, mas fora a parte física, me permitam aqui a expressividade aqui, tudo você faz por mensagem hoje. Com o SMS, ou com o WhatsApp, o que mais ele precisa? Para que ele precisa da instituição chamada casamento? Sem contar das vantagens, que se for tudo por WhatsApp e SMS, da tranquilidade, que o homem vai falar que eu tenho, e a mulher vai falar que ela tem. Então, por que casar? Espero que eu consiga responder a pergunta até daqui a pouco, hein, pessoal? E a melhor prova disso é quando a gente anda aqui no bairro e a gente vê os... Hoje eu falei para ela não vir. Para as outras virem, mas eu estou... É verdade, eu estou trazendo as exposições. Quando a maior prova da tranquilidade que a gente vê nos homens, mas seria a mesma coisa nas mulheres, é que eu vejo mais nos homens, é quando a época de férias, aí o casal viajou para fora, para algum lugar, para passear, e ainda tem mais duas semanas de férias. Aí você vê o homem todo sorrindo, andando devagar, passeando de Havaiana na rua. O que aconteceu? Eu falei, eu estou de férias. O que aconteceu? Minha esposa está na minha casa de fim de semana. Eu estou aqui on the rocks. Nunca tive tanto tempo, dormi bem, acordei bem. É um sorriso assim, parece que está dormindo embaixo do ensolarado, né? Pelo menos quando a esposa ligar, ele tem que falar, estou sentindo falta, não sei o que lá, né? Mas a gente, de fato, é outra vida. Então a pergunta é, por que casar mesmo? Qual é a outra opção? Qual é a outra opção? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Qual é a outra opção, pessoal? O cara casou, a mulher casou. Eu vou falar do lado do homem, porque eu estou do lado do homem. Isso é a mesma coisa para o lado da mulher, nada pessoal. Não estou puxando a sardinha para nenhum lado. Então ele já casou, chega em casa 11h30, trabalhou, 11h30 da noite, está cansado. Aí ele está pronto para dormir. Agora ela quer contar do vestido novo, que ela viu, que ela está na dúvida se é mais bonito laranja ou amarelo. E para o marido faz muita diferença se é laranja ou amarelo, ou bege, ou creme, ou vanila, ou chahorila. Sem falar dos sapatos. E aí, de repente, você percebeu que eu emagreci? E se você não perceber, você vai rezar netz amanhã. Vai acordar antes do galo cantar. E aí o marido fica escutando até uma da manhã, e aí, de repente, ele escuta aquela frase mortal. Você não está nem escutando o que eu estou falando. Rasito, ele ficou das 11h30 da manhã escutando, e ainda fala assim, nem escutou o que eu estou falando. Mas é geral, então. É para vocês não acharem que isso é coisa pergulhada. Eles até contam que uma vez tinha um marido que ele chegou em casa e falou, ah, hoje eu vou descansar um pouquinho. Aí abre a porta da casa, está bom? Tudo que eu estou falando do marido podia ser da mulher, está bom? O marido chega, abre a porta de casa, ele vê que a senhora dele chegou, a mademoiselle chegou em casa. Aí ele está lá com o pé no sofazinho dele, descansado. Aí ele fala assim, vai começar. Aí a esposa vai para o quarto, tudo, volta, fala oi para ele. Ele fala, ah, vai começar. Ela passa de novo, vai na cozinha pegar um copo d'água, passa lá na frente do marido e fala, vai começar. Ela fala assim, vai começar o quê? Aí o marido fala, pronto, já começou. Então, pessoal, presta atenção. O lado do Massar, da Meritsa, meus queridos, é o que eu mostrei para vocês aí. É tudo cansa, é melhor juntar, é muito comprometimento. Mas esse é o prazer falso, que eu enganei vocês, está bom? Espero desencarnar agora. Que tem, tem esse prazer. Eu estou vazio, eu estou livre, eu estou disponível, como for a palavra correta. Eu estou jibi, estou sussa. Mas tem o conceito chamado casamento, ou que sinônimo dele é chamado família, ou sinônimo dele é chamado casabite, né? Ou continuidade, e são tudo isso sinônimos. No momento que o marido casa com uma esposa e uma esposa casa com um marido, eu sempre costumo dizer, eu dou aula para algumas pessoas que são noivas, eu falo, meu amigo, no dia que você casar com sua esposa, você saiu de você e você para senhor e senhora, um upgrade. Você saiu de pessoa física para pessoa jurídica. Você tem uma casa agora, você virou uma entidade dentro de Bnei Ser, você faz parte de um povo agora, você faz parte de uma continuidade. Ter uma relação assim, sem comprometimento nenhum com alguém, esse é o prazer fake. O prazer verdadeiro é alguém que lembra isso, e a Torá, quanto que ela preza isso, a entidade chamada casamento. Cada casal que casa hoje em dia é milagroso, ainda mais se dura, né? Só falar bodas de prata, bodas de ouro, bodas de não sei o que lá. É de verdade, é algo magnífico hoje. Mas a gente tem que saber que, de acordo com a Torá, o prazer verdadeiro referente a esse conceito chamado relação entre homem e mulher, só tem um, que é chamado pessoal casamento. A opinião da Torá Kudoshah é que um homem, quando a Torá se refere a Damarichon, Agumara aponta isso sobre o Humash, está escrito, O nome deles é homem. Então a Torá fala, Habib, cadê a concordância aqui verbal? O nome deles, plural, é homem. O nome deles é homem e mulher, ou o nome dele é homem. Como que a Torá diz o nome deles, plural, é homem? Daqui de Zagumara pra gente, o Talmud fala pra gente que um homem não é chamado homem até que ele case. Porque o nome deles, ele com ela, é chamado homem. Antes do homem casar, ele não é chamado homem. O que ele é? É um jovem, alguma coisa que está andando por aí até chegar no estágio de amadurecimento de ser um homem. O homem, o Adam, a pessoa, de acordo com a Torá, só é chamado pessoa quando ela casa. Quer dizer, esse é o prazer emete, esse não é o fake. Não é à toa que quando a gente fala de Shalom Bait, se não tem um bait, não tem Shalom Bait. Shalom Bait é ter paz numa casa, uma casa onde tem um casamento. Não é à toa, só estou mostrando pra vocês quanto que a Torá é importante, o conceito chamado casamento. Não é à toa, meus queridos, que está escrito que a Shekinah, a divinidade, ela paira numa casa que tem Shalom Bait. Não está escrito que a Shekinah paira numa casa onde estão fazendo alguma outra coisa lá, mesmo que seja de mitzvah, que é importante. Mas a casa é um alicerce dentro da vida do Yodi. O Midrash conta pra gente ver o que é o casamento e por que tem essas dificuldades, né? O que é óbvio, né? Entre homem e mulher, pra se acostumar, conseguir se relacionar junto. Mas, olha que interessante, o Midrash conta, a gente já escutou esse Midrash, mas queria mostrar pra vocês, na linguagem do Midrash, uma coisa interessante. O Midrash Rabah conta pra gente, em Bereshito, o seguinte, uma senhora muito nobre em Roma, dissente do Midrash, chegou para a Biosi ben Halavta e falou pra ele, quantos dias a Shekinah criou o mundo? A Biosi ben Halavta falou pra ela, seis dias a Shekinah criou o mundo, na verdade, mais um que ele descansou, ele criou o conceito chamado de descanso, um total de sete dias. Aí falou, tá bom, sete dias, mas de lá pra cá, passaram-se alguns anos. Aí a Shekinah se aposentou, como é que funciona? O que ele faz de lá pra cá? Então, diz o Midrash famoso que, ele falou, olha, de lá pra cá a Shekinah tem uma ocupação não menor do que criar o mundo. Ele falou, como assim? O que ele faz? Me conta. Então, fora que a Shekinah mantém o mundo, obviamente, a Shekinah supervisiona tudo, mas a Shekinah está fazendo o Shidurim das pessoas acontecerem. Tá bom? Ok? Aí falou, mas não precisa de Deus pra fazer Shidurim. Eu consigo fazer isso, disse a Senhora Nobre. Falou, como assim? Ela falou, pode deixar comigo. Então, ela tinha muitos escravos e escravas, essa senhora, e falou lá, pegou, falou, número 3 com número 5, número 7, número 8, começou a fazer lá um Basra, lá um Simantovo Mazartovo aí, de um monte de noivo com noivas, escravo com escrava dela. No dia seguinte, pessoal, essa é linguagem, eu pensava que sempre é um exagero, eu fui procurar dentro do Midrash, essa é a linguagem do Midrash. No dia seguinte, o que acontece? Um cara, um escravo chega lá pra ela cantando a música samba, tá doente, tá com a cabeça quebrada. O que aconteceu? Chegou o escravo com a cabeça quebrada, diz o Midrash. Outro dia, veio outro escravo sem olho. Outro dia, não sei por que não fala das escravas, desculpem. Veio outro escravo com a mão quebrada, eu pensava que era exagero, o Midrash fala assim. Aí, olha o que essa mulher falou, essa mulher famosa em Roma, falou pra Bios ben Halavta, Leit Eloá que Eloachon. Não tem ninguém, em Queloqueno, não tem ninguém como teu Deus. Por quê? Por que não tem ninguém como teu Deus? Porque, de fato, pra manter essa instituição chamada casamento, precisa ter a Shem lá dentro. Porque se não tem a Shem, tá aqui um com a cabeça quebrada, outro com a mão quebrada. E a pessoa tem que acreditar e saber que pro casamento de um Yehudi dar certo, é obrigatório que a Kadosh Baruchu esteja junto. Porque se a Shem não estiver junto, vai ter cabeça quebrada, o meu quebrado, o pé quebrado e daí por diante. Assim, falou o Midrash. O que o Midrash vai ensinar pra gente? O que a Shem tá fazendo? Ele tá fazendo o Shidu Him. E daí? Ele tá falando que o combustível do casamento, indispensável é que a Shem esteja sempre injetando lá a presença dele. Quando tem Shalombay, tem Shrinah. Porque pra que haja, se a pessoa começa a investir no Shalombay dele, a Shem aparece. Porque sem Shrinah, a pessoa aparece que o Shalombay sozinho não flui. Agora, como que a gente casa alemã a se? Como funciona pra pessoa achar outra metade dele? Não é interessante. A própria Guamara faz essa pergunta. Com quem a pessoa casa? E como funciona esse negócio chamado casamento aí que a gente tá falando hoje? Marafala, tá escrito que sai uma Batkol, todo mundo já escutou o Shevabrahot, mesmo a Drachá, quintas vezes. Sai uma Batkol, sai uma voz celestial, o cara já vai levantar, fala um Shevabrahot, já aperta o play, já sai sozinho essa Drachá, né? Sai Batkol, ploni, leploni. Betmin, betmin. Sai fulano pra ciclana. Sai uma voz celestial. Aqui é uma voz celestial, uma mini profecia. Beleza. Só que a própria Guamara pergunta, no comecinho do Tratado de Tzotá, como assim fulano pra fulana? Tá escrito que o homem casa com uma mulher, e a mulher casa com o homem conforme os méritos deles. Então não é uma voz celestial que sai desde que a pessoa nasceu já, que tá pré-destinado. Não é verdade. A própria Guamara fala que cada um casa com alguém conforme os méritos que ele tem naquele momento. Então a Guamara ficou um pouco assustada, é um ou é outro? É uma voz celestial que sai quando a pessoa nasce ou depois? Então a Guamara traz uma resposta primeira. A Guamara fala o seguinte, olha, depende. Existe um Batkol que sai, mas também existe um Macé. Quer dizer, o Batkol sai quando a pessoa nasceu. Se a pessoa tiver um Macé, fizer um ato e ele melhorar, então ele pode ganhar um upgrade dele, ou provavelmente o contrário, na mulher ou no marido consecutivamente que a pessoa vai casar. Então, de novo, tem um Batkol inicial que sai uma voz celestial com quem cada um vai casar, mas tá bom. A Guamara lá em Sotá fala uma coisa interessantíssima também. A Guamara fala o seguinte, que o primeiro casamento que a pessoa faz é um Batkol, é uma voz celestial. O segundo casamento vai conforme os méritos da pessoa. Então, olha que interessante, quando a gente fala, os méritos da pessoa, quando a gente fala que o casamento da pessoa, casar uma pessoa é igual o Kriyat Yamsuf, que a gente escutou no Shéu Abrahot mil vezes, é igual a abrir um mar, desagumará isso só a verdade no segundo casamento. O segundo casamento não é o original da pessoa. Então, o segundo casamento, isso é igual a abrir o Yamsuf. Para ele querer casar com ela, casar com ele e é Latif, é igual o Yamsuf. Agora, o primeiro casamento, o primeiro casamento é igual, é uma Batkol que sai. Tá bom. Então, de novo, depende se é o primeiro casamento ou o segundo. O primeiro casamento é o Batkol. O segundo casamento, aí é, tem que ir até o Yamsuf, vai de acordo com o Mace da pessoa. Bom, e aí tem outra resposta que a gente falou, que o normal da pessoa, o Parve da pessoa é a Batkol. Mas se a pessoa crescer na vida e ele mudar durante a vida dele, quando ele nasceu, na fraldinha lá, já avisaram, vai casar com outra pessoa. Se você, homem ou você, mulher, nós trabalharmos para crescer, então, merece mais, vai achar uma mulher e um marido melhor ainda. Mesmo no primeiro Shidu, de acordo com essa resposta. Então, de novo, a pessoa nasce e já tem um Batkol. Em contrapartida, vai de acordo com os más, assim, com os atos da pessoa. Então, uma resposta é que depende se é o primeiro casamento ou o segundo. O primeiro casamento vai de acordo com o que foi decretado quando a pessoa nascer. O segundo vai de acordo com os atos da pessoa. E esse segundo é igual o Kriat Yamsuf, igual o Brilmar. Uma segunda resposta, só deixa eu resumir um segundo, a segunda resposta é que o normal da pessoa, o parve, a pessoa nasceu, sou, fui, serei, não mudei, continua sendo que eu já nasci. Então, já tem a Batkol que sai a voz celestial. Mas se a pessoa crescer, ele for para a first class, ele vai achar uma parceira que seita na first class com ele, uma mulher que não necessariamente era aquela voz celestial que saiu original de antes. Então, cada um casa com quem ele foi predestinado? Talvez não. Porque se o cara subiu, agora o predestinado dele mudou e ele vai casar com outra mulher conforme o naipe onde ele se encontra agora. Tá bom? Olhem que interessante, pessoal. A Gmaná até fala, olhem que espetacular. A Gmaná até fala, será que pode casar em Rola Moet? Noivar em Rola Moet, melhor dizendo. A Gmaná fala que, na verdade, não pode. Por quê? Porque não pode ir em mearevim simhá bisimhá. Quando o cara está noivo, a alegria, né? Então, não pode misturar a alegria do Rola Moet com a alegria do noivado. Não é, Bessir? É proibido. Só que depois a Gmaná fala, não, claro que pode. Por que pode? Eu já tenho o meu basra, eu já tenho o meu xidur. Por que pode? A Gmaná fala, shemikademenu aher. Talvez outro marido vai pegar a tua esposa. Mas como assim vai pegar a minha esposa? Já foi pré-decretado, diz a Gmaná. Shemikademenu aher, berahamim. Talvez ele vai fazer desfilar. Ele vai ser mais meritoso do que você. Ele vai sentar na first class, vai pegar ela. Então, a Gmaná fala que pode noivar em Rola Moet, para garantir já reservar o pacote, para não perder a grande oportunidade de casar com essa senhora. quer dizer, quando a pessoa melhora, tudo isso antes do casamento, depois também tem que melhorar. Mas aí, ele está agora pronto para receber uma outra metade, uma esposa, e o marido também, e a esposa também, mas, mas, top, e que condiz com ele. A título de curiosidade, vou falar para vocês. Parece, do Sefer Ahasidim, o Sefer Ahasidim, ele fala uma coisa curiosíssima, ele fala que quer dizer, quando a pessoa melhora, ele sobe de nível, não que ele possa achar uma esposa diferente e melhor para ele, porque cada um, de acordo com o Sefer Ahasidim, é algo espetacular. Ele fala que todo mundo vai casar com aquela moça que foi indicado do começo. Ele discorda. Mas olha que bonito que ele fala. Ele fala que, para a pessoa casar, ele pode casar de uma forma fácil, uma forma difícil, mais enrolada, menos enrolada. Isso depende da tefilah. Mas o Shidur dele, é o Shidur o quê? Que já foi pré-decretado desde o começo. But be as it may, o que acontece? Resumindo aqui, ficou, de acordo com a maioria, é que a pessoa tem um Shidur, e se ele melhorar, até a hora do casamento, ele pode achar um Shidur que é o par dele, conforme o nível onde ele cresceu, até aonde ele chegou. Agora, por que o casamento, pessoal, é tão, 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 tão valorizado, de acordo com a Torá, e tanto o Shalom Bait, e daí por diante? Porque a Agmará traz um passuk, que a razão que a Shem criou o mundo foi para que ele fosse povoado. povoado quer dizer com gente, físico mesmo. E para que seja povoado, é obrigatório, de acordo com a Torá, de uma única forma, não tem outra forma, que um homem case com uma mulher. O resto dá para fazer por SMS, por mensagem, dá para dividir, dá para conseguir um sócio, uma sócia. Olhem que bomba! Como que Jacob teve 12 tribos? Quando a Shem quer falar sobre as mulheres, quando ele chama as mulheres na Torá, é chamado o quê? Bet, Jacob, Bait, casa. Jacob teve 12 tribos, é Bait e Jacob, porque se não tem casa, não tem família, não tem nada de acordo com a Torá. Tudo começa casa, família. Tudo começa no casal. Mas talvez o casamento, a gente tem que acreditar, mesmo que é uma instituição muito, muito importante, e mesmo que no mundo está a extinção e a gente é influenciado pelo mundo, os nossos valores têm que ser completamente diferentes. Antigamente, quando alguém casava, a pessoa falava, não sei, no mundo, os declaros marido e mulher, o que o marido falava para a mulher? A mulher falava para o marido, eu vou te amar para sempre. Hoje acho que não fala mais na Torá, eu vou te amar para sempre. Você fala, fala em off lá na gravação do filme. Mas pessoal, olha que interessante, eu vou te amar para sempre, fiquei pensando comigo mesmo, isso aqui tinha que ser uma promessa, não é? Quando eu falo, eu vou te amar, eu vou pagar minha conta, eu vou ahorrar meus compromissos, eu vou te buscar, eu vou pintar, eu vou levar, eu vou trazer, eu vou entregar a mercadoria, tem que ser um compromisso meu. Eu vou te amar para sempre. Tinha que ser uma promessa, virou uma frase, agora hello kitty. O que é que eu vou te amar para sempre? É tipo, uma coisa bonita, não é? Ficou fofo agora. Quando a gente fala, tentem acompanhar comigo, quando a pessoa fala para um filho, eu vou te amar para sempre, às vezes eu vou colocar o filho para dormir, ou a filha para dormir, fala, eu vou te amar para sempre, eu te amo, meu querido, para sempre. O que a gente quer dizer com isso? Que não tem troca, Habibi. Pode ser que ele vai ser expulso da escola, expulso não precisa, é muito radical, vai fazer bagunça, pode ser que ele vai ter um dia que ele vai ser suspenso, vai ser meu filho de qualquer jeito. No conceito casal, quando o homem casa com a mulher embaixo da roupa, e a gente tem que acreditar isso todos os dias e viver isso, eu sei que cada um volta para casa às vezes, ele fala, puxa vida, talvez aquela mulher, talvez ele seria melhor para mim. Quase que a gente vive. Talvez aquela mulher fala, olha, puxa, talvez aquele marido seria melhor para mim, ele é mais calmo, ele é mais legal, ele ganha mais, ou ela é mais bonita, ou ela é mais arrumada, ou ela cuida melhor da casa, dos filhos. O eu vou te amar para sempre é igual que um filho, e a gente não fala, ah, eu vou te amar para sempre, pelo menos não deveria falar, vou te amar para sempre, eu espero poder trocar no meio do caminho e achar o do vizinho. Então, num casamento, eu vou te amar para sempre, a condição que o homem tem que ser, não tem outro na minha frente, não tem outro na minha frente. É impossível que existe outra metade que mete melhor comigo. É igual o quebra-cabeça, eu não tenho muitas habilidades para montar quebra-cabeça. Quando eu coloco um quebra-cabeça na minha frente, eu coloco uma peça, outra peça, eu já começo a apertar, ela fala, vai de algum jeito, vai entrar. No casamento não é assim, porque a Shem fez que o casamento, seja bat-cola ou seja lefi-a-masei, que a Shem encontrou cada peça que encaixa direitinho com a outra metade. A Shem está falando assim, igual que um filho, a gente fala, vou te amar para sempre, a gente de verdade quer dizer isso, num casamento, a Shem espera que haja algo chamado comprometimento. É, tá bom, teve um dia que não estava tão legal, teve um dia que não foi tão bom, teve um dia que eu vi a moça lá cuidando melhor da filha dela, eu falei, talvez minha esposa podia ser assim, talvez meu marido podia ser assado, mas tem que ser igual, eu falo para um filho, eu vou te amar para sempre, quer dizer, tem que ter aqui comprometimento no casamento. Às vezes, às vezes, eu costumo dizer isso para os noivos, falam, olha, poxa vida, pode ser que a pessoa vai casar depois de uma, duas semanas, ele vai ter alguma adversência assim em casa, já teve, nem teve filho, não tem boleto para pagar, não tem escola, só cheia para a rota, tá bom, e daí? Quer dizer que ela não nasceu para mim? Como assim? Tem que ter um casamento, eu te amo, tem que ser amor à primeira vista, essa tem que lembrar para sempre, pessoal, amor à primeira vista, qualquer banana na televisão sabe fazer isso. A rochumah é, como eu tenho que pensar comigo mesmo para ter amor à milésima vista? Depois que eu já não aguento mais te ver, já não aguento mais te ver, como é que faz para ter amor à milésima vista? Aí sim, devia ser o contrário, agora que eu te conheço de verdade, agora, agora que você é meu amor, agora que você é meu amor, antes, o que eu conhecia dela? O que ela conhecia de mim? Abre a porta do carro, lulul, lili, tudo, haki fadi. Quando que é a mulher de verdade? Quando a pessoa conhece ele. Quando que é o marido de verdade? Quando conhece ele. Então, olha que interessante, pessoal, eu te amo, tem que ser um comprometimento. Pessoal, olhem que espetáculo, todo mundo já foi, graças a Deus, em casamentos, e tem aquele Sheva Brahot, Nahupá, e depois também, alguns do Sheva Brahot, ficam falando de Adam Marichon, já perceberam? Todos. Abriu, quase todos, né? Baruch HaTashem, conforme a melodia lá, Baruch HaTamonai, Yotzer Adam, que criou o homem, tá bom, e por que que não fala que criou o Mickey Mouse? Por que que tem a ver que criou o homem no meio do casamento? Está certo que a Sheva criou, a Sheva criou o mundo inteiro. Por que não fala que a Sheva também ajudou, que ele está falando no meio do casamento, Yotzer Adam. Outra Braha, que a gente fala no Sheva Brahot, que a Sheva criou o homem na imagem de Assem. Que também, Hazaco Baruch, merci beaucoup, e daí? Eu nunca vi a Adam Marichon na minha vida, nunca vou ver. O que que está me contando no meio da Chupá isso? Outra Braha do Sheva Brahot, tem que espetacular, Fiquem felizes, fiquem felizes, meus queridos. Como assim fiquem felizes? Que same rechai e tzirchabe ganéden miquedem, igual o Adam Marichon. Habibi, eu nem sei onde é o Ganéden, não vai conhecer, porque a Sheva não permitiu, depois do pecado de Adam Marichon, que a gente entre no Ganéden. Então o que que você está me contando, Rav, na Chupá, instituição da Gomara, isso em que tu vota, de fazer Sheva Brahot, e grande parte do Sheva Brahot ficam falando do Ganéden, de Adam Marichon, e de Chupá. O que que muda isso? Eu sei que todo mundo fala que Adam Marichon era feliz porque ele não tinha sogra, e a Chupá porque não tinha sogra, está certo. Mas não é essa a razão que a gente faz essa Braha no Sheva Brahot. Talvez, a Braha que a gente faz no Sheva Brahot é o seguinte, que você, noivo, eu noivo, e ela minha noiva, sejamos felizes igual Adam Marichon, no Ganéden. Por quê? Porque Adam Marichon, quando estava no Ganéden, não é que espetacular, talvez esse seja o bichado que a gente falou agora. Adam Marichon, quando estava no Ganéden, ele saía, fazia as coisas dele e voltava para casa. Que outra mulher ele viu no caminho? Mafimetlá, que não tem ninguém como você, Chupá. Quando Chupá voltava para casa, e ela vinha Adam Marichon, quem tinha lá? O rinoceronte, não sei o que lá, e bala tachubil sem comparação a Adam Marichon? Dinossauro. Dinossauro. Quem mais tinha? Então, na verdade, a gente fala para o noivo e para a noiva, a gente escuta, estou falando comigo mesmo aqui agora, três das sete brakhot, talvez mais, do Sheva Brakhot, Adam Marichon, Havá, Ganéden, o que muda isso na minha vida? A gente não viu ele, se nem vai ver. Mas talvez a Shem está ensinando para a gente, olha, Habibi, poxa vida, tem que ser igual a Adam Marichon, igual a Adam Marichon que chegava em casa, fala, não tem ninguém na minha vida fora você, Havá, porque não havia outra mulher. Igual a Adam Marichon, que chegava em casa, fala, não tem ninguém na minha vida fora você, Adam Marichon. O homem, quando fala para a esposa dele, eu te amo, é uma frase de comprometimento e não tem mais ninguém na minha vida. Tem outras que parecem que são melhores, tem outras que parecem que são mais legais, mas a Shem fez o métio, o Basra do Adam Marichon, Havá, cada um de nós, exatamente o que cada um de nós é o melhor. Qualquer coisa que fosse diferente não ia rolar. Por isso que a Shem está até hoje fazendo o Shidu Him, mantendo os casamentos que ele fez e escolheu com a lupa e com o microscópio cada um que é melhor que o outro. faz diferença quem se compromete e só quem fala assim. De acordo com a... Tem religiões, pessoal, que não tem, não existe o conceito chamado divórcio. Na Torá existe o conceito chamado gueto-divórcio ou não existe? Existe. Mas prestem atenção. Existe. Mas quando que se usa o recurso chamado gueto-divórcio de acordo com a Torá? É o último recurso. Agora, não é... Não está rolando... Acabou. Deve ser que não é para mim. Como assim não está rolando nem para mim? Cadê o comprometimento que eu falei e eu te amo? A Rokumar, de novo, o pessoal não é amor à primeira vista. É eu me questionar uma vez cada tanto tempo, pelo menos no aniversário do meu casamento. Será que eu casaria com você hoje de novo? Essa pergunta que um homem macho, uma mulher... Não sei como falar. Mulher fêmea não fica feio, mas... Tá bom? Vocês entenderam. Tem que se questionar. Eu casaria com você hoje de novo? E a resposta tem que ser sim. Porque você é a melhor pessoa do mundo. Para mim, não tem ninguém igual a você. Igual a Dami Hava. Olha, eu estava outro dia num fórum de educação e o que eu escutei foi algo que fez um sininho nos meus ouvidos e eu adoro aprender, então caiu no ouvido da pessoa certa. O fórum que estavam falando era... Um psicólogo falou como que a gente pode incentivar diálogo na casa de crianças com pais. Como assim? Então, o psicólogo estava falando hoje em dia não existe mais diálogo de pais com filhos. Eu pensei que é porque o filho está no celular e o pai está no celular. Também é, obviamente. Mas, e nós que temos Shabbat, o ponto, olha que espetacular e que assustador ao mesmo tempo. Essa pessoa falou com muita sabedoria, os pais não têm assunto para falar com os filhos, os filhos não têm assunto para falar com os pais. Onde precisa procurar um tema para ajudar os pais a dialogarem com os filhos, os filhos com os pais. E eu falei, é muito verdade isso. Não tem tema. Muitas vezes o filho e o pai não tem tema para conversar. Conversar não é somente pegar a folha da paraxata Shavua e ler quem foi o primeiro personagem dessa paraxata? Moxê, mas tic, tic, prova, tirou 75 na prova da mesa de Shabbat. Isso não é conversar, isso é fazer prova que fuveste semanal. Conversar é bater um papo, é conversar. Então, o psicólogo estava falando como inserir uma interatividade emocional, diálogo, comunicação entre pais e filhos. É incrível isso. Boa? O mesmo existe, queridos, entre marido e mulher. Que assunto eu já vou conversar com ela? Ela já pagou o açougue, já cobriu o cheque, já pagou o condomínio, já levou as crianças, já trouxe do mandarim, acabou, fez a lista dos afazeres, isso não é comunicação, tá bom, é a lista da companhia, da casa, que são obrigações, mas um bate-papo que assunto que tem. Por que é importante a gente ter assuntos em casa? Acompanhem comigo, está vendo um fórum, outro lugar de tecnologia, mas você tem tanto tempo, porque eu sou apaixonado por educação. Quando a gente é apaixonado, a gente acha tempo. Não tinha nada a ver comigo, até que de repente a pessoa falou uma frase que, puft, me derrubou. De dez dos maiores influenciadores do ano, cinco deles são youtubers. Dez dos maiores influenciadores da humanidade, não que Deus me dê uma pesquisa judaica, esqueçam, não se preocupem, é uma pesquisa completamente laica, científica. Cinco dos dez são youtubers. Quer dizer, germem no que os caras já têm para ensinar. Cinco dos dez, metade dos maiores influenciadores do mundo são youtubers. se eu não tenho nada para dialogar com minha esposa e nem com meu marido, a gente vai ficar falando vamos cantar rap na mesa, eu e ela. Pessoal, casamento tem que ter diálogo, tem que saber conversar, pode ser conversar se o semáforo estava piscando, qualquer coisa, mas tem que ter algum diálogo, algum bate-papo. Não pode ser só resolver as coisas da família. Tá bom, isso é parte do casamento, mas tem que ter um diálogo com filhos também, aproveitando a deixa, tem que ter diálogo. Você fez a prova? Sim, ok, check. Estudou para matemática? Sim, colocou a sunga, está pronto para ir para natação logo depois da escola? Sim, tá. Isso não é diálogo, isso é ordem, isso é quartel general, tem que ter diálogo. Numa família, num bait, num shalom bait, tem que ter diálogo. Pode falar sobre qualquer coisa, não precisa falar na mesa ou com a esposa ou com os filhos como resolver o problema de cachoruto da comunidade, será que sei que tem problema ou da camada de ozônio ou o que for. Para ter um papo pode ser qualquer coisa. Será que eu consigo sentar com a esposa e falar do gergelim que está em cima do caco em três minutos? Qualquer coisa. Será que eu consigo conversar com o meu filho cinco minutos? No relógio. Pode falar bem devagar. Vê se dá cinco minutos. Quem consegue fazer isso hoje, quer dizer, é uma proeza. É uma proeza. qualquer papo tem que ter comunicação verbal. Gravação de WhatsApp não vale. Tem que ser verbal. Tá bom? É de verdade. Pessoal. É. E só para a gente terminar, é importante lembrar que é incômodo uma mulher viver perto de um marido ou um marido viver perto de uma mulher que está 24 horas por dia, 7 dias por semana reclamando. Fora as horas que ele dorme, ela dorme, não reclama. Mas não dá para ver perto de alguém assim. Depois eu, o marido me pergunto, eu e a esposa me perguntam por que ele não quer ficar perto de mim. Porque ninguém gosta de ficar perto de alguém que está toda hora reclamando. Para que haja shalom e tem que pelo menos deixar que duas pessoas possam ficar perto. Para ter shalom, se um mora no Brasil, o outro mora em Halab, não é chamado shalom, porque um não vê o outro. Dois morando junto e tem que ter paz. Se um não consegue ver o outro porque o outro está toda hora reclamando, mesmo que é os mesmos 300 ou 400 ou 800 metros quadrados. Isso não é shalom bait. A pessoa tem que tentar ser agradável num casamento. Se ele está insatisfeito com alguma coisa, então resolve com alguém, conversa. Mas não pode ser a vida inteira que a pessoa está insatisfeita. E se está mesmo, tem que conversar com alguém para resolver. Ou o casamento é faça isso, deixa de fazer aquilo. Isso faz parte do casamento, mas não é só isso o casamento, tem que ter um diálogo. Eu acho que a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo, que eu quero ser um marido é, será que eu estou sendo uma pessoa agradável na minha casa? A Rovata Levovot fala, marcante isso, que a pessoa precisa procurar ser uma pessoa não pesada, a gente fala uma pessoa pesada, chata, vamos chamar no português assim, e que ele procure ser uma pessoa agradável para a família dele. Para que haja shalom bait, eu preciso procurar e me questionar eu comigo mesmo, será que eu estou sendo um cara agradável? Será que eu estou sendo uma pessoa pesada? Uma pessoa que é gostoso e fica perto de mim? Será que eu sei falar num tom de voz gostoso? Ou é, não sei quantos decibéis lá em cima? Será que na minha casa o som é gostoso? Ou quando eu falo não precisa se preocupar? Se você não escutar, o vídeo de cima e de baixo estão escutando. Será que é um tom doce e agradável? Pessoal, na Torá não tem bala perdida. No mundo pode ser que acham que tem bala perdida. a Shem não deixa nenhuma bala perdida. Eu encontrei um Hidah que eu nunca tinha visto e é espetacular. Olhem que espetacular, pessoal. Quem estava reclamando nunca mais vai reclamar. o Hidah traz Rav Chaim Iosef David Azulay, um grande mecubal que ninguém discute da grandeza na magnitude dele. Diz o Hidah o seguinte, a Talmit Chacham, o Talmit Chacham, quer dizer, mesmo o Talmit Chacham, mesmo o sábio, que igual que ele, homem, se comporta com a Shem, que a esposa se comporta com ele. Porque se eu vou reclamar que minha esposa não está se comportando bem comigo, é porque o quê? Porque eu não estou me comportando bem com a Shem. Diz o Hidah que a esposa se comportando com o marido é reflexo de como o homem se comporta com a Kadoj Baruch Hu. Que espetacular! Não é? Daqui pra frente ninguém mais vai falar da esposa, porque se falar da esposa está comprometendo ele. Está feliz agora, né? Isso que diz o Hidah, olha que espetacular, David Amélech falou no Terrilim, En Shalom Beatzamai. Eu não tenho paz, diz David Amélech. Como David Amélech terminou passuk, me pnei hatati por causa do meu pecado. Diz o Hidah, é isso que ele quis dizer. Óbvio que David Amélech era gigante, mas ele está querendo dizer que a causa que eu estou não tranquilo é porque eu não estou me comportando bem com a Shem. Obviamente David Amélech era um grande tzadik, ele era muito minucioso. Mas o que está querendo falar aqui? Eu não estou tranquilo porque eu não estou me comportando bem com a Shem. No momento que eu me comportar bem com a Shem, diz o Hidah, a minha esposa, o comportamento dela comigo, é o meu reflexo de eu com a Shem. Então eu quero saber se eu sou um tzadik, começa a olhar como a esposa me comporta, se comporta comigo. E só para a gente terminar, uma dica muito importante para, agora é só para os maridos, as esposas não precisam me escutar, eu sei que elas vão querer escutar mais agora, mas uma única dica e com isso a gente termina. Tem uma famosa Mishnah em Pirkei Avot, que as pessoas têm medo de ler ela para um público maior. Não fala muito com a tua esposa. Agora que você me conta, agora já é tarde demais. Beleza. O que o Bartelura explica sobre essa Mishnah? Isso eu já não sei, eu já sei que não é para falar com a mulher, então faz uns seis meses que eu nem olho para a minha esposa, não falo com ela, super peruxo que ele tem, o peruxo completamente torto. O que o Bartelura explica? Olha como ele explica essa Mishnah e com isso a gente termina. quando o homem chega em casa, assim diz o Bartelura, isso quer dizer não abusa, não fala demais. Fala o que demais? Fala o seguinte, claro que tem que ter comunicação, é óbvio, mas quando o homem chega em casa, o Bartelura sobre essa Mishnah, ele conta para a esposa as derrotas que ele teve no dia dele, uma atrás da outra, isso não é bom. Sobre isso diz a Mishnah porque o homem nos olhos da mulher tem que estar aonde? Num pedestal. e se o homem cada dia que ele chega em casa ele fala para ela eu sou um loser, eu sou um perdedor, esse me maltratou, esse não me cumprimentou, aquele não me pagou, aquele não me abre a porta, aquele não me chama aliá, aquele não me desce do crise, aquele não liga o ar-condicionado para mim, o outro não desliga, and so on. O que depois de uma, dez, vinte vezes a mulher escuta? Meu marido é um, como se fala em árabe, shmate, ou em inglês, sbalhe, lixo. Não é? Então sobre isso diz o Bartelura, claro que deve conversar, tem que ter comunicação, mas não fica colocando você marido para tua esposa todas as suas falhas, porque a mulher tem uma necessidade de olhar para o marido sem aquele S atrás, mas olhar para ele, uau, esse é o meu super homem. Só falta capa para ele. Toda mulher tem que olhar para o marido, isso é um shalom bai espetacular, esse tem que ser o símbolo de shalom bai que a gente tem que tentar fazer de filar para a Shem, minha mulher me acha um astro. E eu acho minha esposa minha mulher maravilha. Não tem mais ninguém, igual a Dami e Havá. Cada vez que a gente for num casamento, queridos, escutar o Rav fazendo as brajote, igual a Dami e Shon, igual a Havá, lembrar, por que igual a Dami e Havá? Porque igual que a Dami e Havá não tinha mais ninguém no mundo, nós temos que nem viver com isso e lembrar que numa instituição chamada casamento de acordo com a Torá é algo que sem isso não tem continuidade, não tem lar, não tem, para ter shalom bai tem que ter shalom, é importante que haja um casamento, igual que nós falamos para os nossos filhos, eu vou te amar para sempre, e a gente não troca com nossos filhos, tem que haver um comprometimento com a nossa esposa. Que a Dami e Havá, que a Kaduj Baruch Hu possa pairar nas nossas casas, a gente possa dançar de alegria, e cada vez que a gente chegar em casa, eu falei, uau, eu cheguei no lugar mais gostoso que eu podia estar durante o meu dia.